olá pessoal eu gostaria de mostrar aqui pra vocês para quem tem dificuldade de estar querendo ter uma idéia de como fazer para irrigar suas plantas no vaso então eu vou mostrar aqui pra vocês devagarzinho um resultado vejam só observem bem que os materiais que eu estou utilizando são bastante simples uma mangueira e um cotonete observem ó vou mostrar pra vocês funcionando certo aqui mais não se preocupe com as galinhas elas estão querendo aparecer certo tá molhado ó pingando tá pingado tá vou mostrar bem devagar até chegar o local onde eu fiz esse aqui tá caindo assim mas eu posso trocar o cotonete mas observem que funciona observem certo pimenteira tem até pimenta bonita aqui eu deixei desse jeito porque ele precisa mais de água em pé de rumo ó aqui aqui um buzeiro acertam tá pingando lá que vocês estão vendo aqui também cajá aqui também cajá aqui quando está com muitos frutos tem que dar prioridade aos frutos aqui pingando também observem aqui e aqui a última a última tá molhando certo o solo tá tá úmido tá caindo água vocês estão vendo lá e de onde está vindo daqui eu utilizei apenas um garrafão de 20 litros de água mineral que eu tinha não sabia nem como utilizar como eu pensei ah ao invés de comprar um vaso de 100 litros vou usar esse de 20 e de acordo com a minha necessidade eu vou colocando água né pra testar aí fiz o sistema de irrigação aí pra quem tem interesse de colocar em casa é apartamento que seja pequeno até mas isso aqui funciona direitinho então vocês podem chegar até fazer uma viagem curta dois três dias se quiser deixar é programado pra poder ir molhando aos poucos no gotejamento seria interessante até pra planta porque ela vai vai começar a receber a água vai é dando uma vazão ao suporte também porque considera-se a evaporação quando você faz por gotejamento evapora também muito rápido algumas vezes dependendo da temperatura e da pressão atmosférica né a umidade então esse tipo de coisa aqui que vocês tem que considerar então prestando atenção a o que eu tenho aqui utilizei o vaso utilizei aqui um tubinho de cano de caneta massa epóxi pra fazer a vedação certo fiz um buraquinho pequeno e daí em diante fiz botei um pedaço de arame pra poder vedar se não se vocês quiserem colocar uma braçadeira também interessante então vocês vêem que o resultado que eu pretendia né o objetivo foi completado que era tá irrigando as plantas de maneira sistematizada então pra quem tem interesse de irrigar suas plantinhas no quintal é bem interessante galera então preste atenção como elas estão vigorosas bonitas né meus pés de cajamanga anão pra quem é aqui do nordeste pode também chamar de cajarana tá certo galera é muito obrigado pelo acesso se inscreva é compartilhe e dá um like aí só pra ajudar o canal valeu brigadão qualquer dúvida pode chegar e perguntar na descrição aí pode deixar qualquer comentário dúvida a gente responde se não souber na hora responde depois valeu